Boa tarde à mesa, é um prazer estar aqui neste momento, inclusive com familiares desaparecidos, que eu acredito que o que eu pude fazer, como a Yara disse aí, eu colaborei e estou aqui mais uma vez para tentar elucidar alguns casos que ainda permanecem no obscuro. Eu fui para administrar o cemitério de Perus no ano de 1976. E quem era o prefeito na ocasião? O prefeito, na época, se não me engano, acho que era o Reinaldo de Barros. Se não me engano, o Reinaldo de Barros ou se não o Mário Covas, a memória é como era, falou. É que eu tinha informação que o cemitério foi inaugurado em 1970. Em 1971, no dia 3 de março. Mas na gestão do Paulo Maruf. Foi inaugurado. Inaugurado. Na gestão do Paulo Maruf. E, desde o início, ele foi usado para sepultamento de indigentes? Praticamente, o cemitério de Perus, Dom Boas, como é chamado, ele foi inaugurado com sepultamento de indigência, inclusive ficou muito conhecido pelo sepultamento daquele bandido muito famoso, que deu muito trabalho para a polícia militar, que foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, que era o Assis, o bandido Assis, o nome, o sobrenome Assis. Qual é a função sua lá no cemitério? Eu fui para administrar o cemitério como, assim, uma administração. Administrador do cemitério. Administrador do cemitério, né? E foi me recomendado, na época, que eu tomasse muito cuidado com o sepultamento dos indigentes. Porque me disseram que eu seria o responsável por eles, porque eles já chamavam os indigentes, porque não tinha ninguém que acompanhasse ou olhasse por eles, e que eu tomasse muito cuidado nesse sentido. Isso na década de 76, né? Quantos funcionários o senhor tinha lá? Na época, eu tinha 26 funcionários. Esses funcionários todos acompanhavam esses enterros dos indigentes? Os cemitérios municipais, de uma forma geral, ele é programado o serviço do dia por plantões, Então, tem o plantão de sepultamentos, que na minha época eram designados seis funcionários, que eram exclusivamente para sepultamentos. Tinha os outros plantões, que eram para limpeza, outros para fazer exumações, né? E, então, só que esses plantões revezavam, né? Um dia era sepultamento, outro dia exumação, outro dia limpeza, e de uma forma que todos participassem dos, todos os trabalhos, todos os serviços que fossem realizados na necrópole. Além dos indigentes, havia sepultamentos normais? Tinha sepultamentos normais de familiares da região também. Sim. E os indigentes, eles eram sepultados em covas individuais ou eram em cova comum? Não. Como até hoje, eles são sepultados em caixões de madeira bruta, né? Não tem qualquer infraestrutura de um sepultamento digno, só que são cada um em uma sepultura, cova rasa, como é dito, né? E eles vinham em camburões, né? Vários corpos, nos caixões, né? Alguns até às vezes sem tampa. Como eu vivenciei muitos casos, que eu até cheguei a devolver muitos corpos, porque o desleixo era tão grande, que eles mandavam corpos que não eram daquele documento. E eu desci até a quadra de sepultamentos para conferir aquele corpo que ali estava sendo sepultado. E eu acabava devolvendo, porque não batia, pelo menos, o mínimo de dados que estava na declaração de óbito, né? Então, não batia, eu acabava devolvendo alguns corpos. Como é que era feito o registro dos sepultamentos? Eles iam com uma via branca, chamada declaração de óbito, né? Com os dados mínimos, né? E, normalmente, eu me lembro que alguns vinham com uma letra T, em vermelho, né? Que está caracterizado hoje, que seria de terrorista. E, normalmente, o número dele não tinha, era desconhecido, o número vinha muito gravado em cima, vinha também ou na mão ou na perna do corpo. E, também, aqueles dados eram registrados na declaração de óbito. Essa declaração ficava de minha posse, né? E, depois de averiguado o sepultamento, conferido e realizado, eu entregava na mão do meu funcionário de confiança, que era da administração, para que efetuasse o registro, conforme estava na declaração, nos livros competentes de registro de óbitos. Senhor Antônio, é importante, o senhor acabou de dizer, mas explicar bem, exatamente, como é que era essa questão. Terrorista, como é que o senhor sabia que aquela pessoa que estava sendo sepultado era tido como terrorista? Eu não sabia. Isso eu vim ficar sabendo, depois, participando de reuniões com familiares e, também, na CPI, é que eu vim ficar sabendo que aquela letra T, com a letra vermelha, era uma distinção... A letra T era colocada aonde? Era em cima, assim, na declaração de óbito. Sim. Era colocada em cima, mais na parte superior. No corpo também colocou? Não, no corpo não. No corpo era apenas uma tinta azul, aquelas que eles usam em açougue, aí, para colocar que foi historiado pelo CIP, aquela tinta normal que eles usavam, para colocar desconhecido número tal, na maioria das vezes, na perna. Sim, mas os indigentes também tinham essa tinta azul? Tinha também o indigente comum, todos eles, não é? Não, o indigente comum, a maioria não tinha, eram poucos, não é? Tinha essa letra. O senhor tem ideia do número de militantes políticos que teriam sido sepultados lá? Olha, eu passei a ter uma pequena ideia após a anistia, com o aparecimento de familiares à procura de seus parentes. Eu notei que as visitas não eram normais naquele cemitério, né? Pracas de carro do Rio de Janeiro, carros oficiais, né? E pessoas de um poste bem diferenciado daqueles que visitavam o cemitério. Agora, pelo exame dos corpos, o que que definia quando era um indigente ou quando era um militante político? Praticamente nada. Na época que eu verificava, que eu acompanhava esses casos, né? Praticamente, eu não tinha, notava nada diferente. A lei, a... tinha o T? Além da letra T, para mim, aquilo ali não tinha significado, para mim, devido à falta de conhecimento. No cemitério, o senhor poderia dizer que havia uma separação, onde eram enterrados os militantes, onde eram enterrados os indigentes? Não. Eles eram, eles foram sepultados nas quadras, né? Principalmente na época que eles foram para lá, 71, né? Na inauguração do cemitério da quadra 1, quadra 2 e da gleba 1. Foram as primeiras quadras que foram usadas para sepultamentos de indigentes. E as outras quadras eram separadas para sepultamentos de familiares. Então, não tinha, assim, uma diferença, porque eles iam no meio do indigente comum, né? Agora, segundo, depois, por curiosidade minha mesmo, depois que eu já tive conhecimento, né? Que ali estavam militantes, políticos, alguns funcionários que, com muita perspicácia e uma certa paciência, eu conseguia algumas declarações que eles diziam que, quando chegava esses, pessoal que eles chamavam de terrorista, chegava no camburão, às vezes, um só, que não era comum. Porque o indigente ia de seis para cima, no camburão. E o militante ia um só, ia um aparato político junto. Que aparato político? É um forte esquema policial. Militares? Militares. Com carros oficiais da polícia. Isso, segundo depoimentos de funcionários da época, porque isso não foi da minha época, né? Mas, relatos que eles me passaram. Ficava no portão do cemitério, não entrava e não saía ninguém. Até que sepultasse aquela pessoa. E era feito de dia ou de noite? É, de dia. Que, do meu conhecimento e por relatos de outras pessoas, eu nunca tive que houver algum sepultamento à noite. Era comum a presença de policiais ou militares no local? Não. Segundo depoimentos, na minha época, não era comum. Agora, na época que eles foram sepultados, esses casos específicos, houve casos que chegava a própria polícia e sepultar esse corpo. Sra. Antônio, em determinado momento, você começou a trabalhar com valas comuns? Não, praticamente não. Essa vala, nem eu tinha conhecimento dela. Mas, existia vala comum? Não. Deixa eu ajudar nessa pergunta. Indigente, ia para a vala comum? Não. O indigente era sepultado na quadra 1, na época da inauguração do cemitério, na quadra 1 e na quadra 2 da gleba 1. Então, cada um em uma sepultura. Para perguntar. Se quiser que fale sobre a vala, aí já é um outro capítulo, não é? Sobre a vala comum? Sobre a vala, que eu descobri a vala. Assim importante. Então, quando eu cheguei no cemitério de Perus, para administrá-lo, eu fiz um levantamento de todos os livros, registros, para que eu pudesse tomar conhecimento do que eu estava administrando. Porque, já que foi me recomendado os indigentes, eu passei a olhar muito aqueles registros e os livros e, inclusive, as declarações de óbvio que ficavam no armário lá do cemitério. E eu constatei que, logo após o cemitério de Perus, a segunda legislação, ela é por três anos. Após três anos e 30 dias, a família pode requerer a exumação dos restos mortais, ou colocar em ossário, ou levar para outro cemitério, segundo os desejos da família. Como o indigente não tinha familiares, eles, segundo o relato da CPI, foi constatado que tinha que sumir com aqueles, dar um jeito naqueles restos mortais que estavam sepultados na quadra 1 e quadra 2, onde foi constatado vários militantes. E, só que vai para onde? Foi onde surgiu a ideia do crematório, que não foi avante, que a ideia deles era cremar aqueles ossos. Aí é que... Desde quem? Da... É, na gestão, aí foi em 1976. Já não, acho que não era mais. Mas, havia essa preocupação, eu não sei por parte de quem, eu não posso afirmar, porque não é do meu conhecimento, mas o serviço... Aí surgiu, então, não sei por parte de quem, se do superintendente ou da diretoria do departamento de cemitério, ou de outra alçada, que se fizesse uma vala para colocar aqueles ossos. E, é o que foi feito. Em 1976, exumou os corpos, e eles iam deixando esses ossos, lá tinham as salas para velórios, que não eram usadas, não tinha velório. Echeu-se aquelas salas lá de sacos de ossos, até que surgiu a ideia de sair a vala. Ela foi aberta numa área fora da quadra de sepultamentos, dentro do cemitério, mas numa área onde é que era destinada ao cruzeiro. É uma área jardinada fora da área de sepultamentos. Na beira de um barranco enorme, foi aberta com uma retroescavadeira. A largura dela, se não me engano, é 80 centímetros por 30 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, que é o braço da reta de escavadeira e a largura da mão boa da reta de escavadeira. Foi calculado isso aí para que coubesse todas aquelas roçadas, que nos registros de ovos, segundo o meu levantamento, foram colocadas ali 1.500 roçadas, mas estava junto com essas 1.500 roçadas, tinha de ter crianças. E praticamente acabou-se, o saco ficou vazio, não se achou mais roçadas ali, porque era mais cartilagem. E apurou-se, segundo a catalogação da Unicamp, pelo comando do Dr. Badam Palhares, 1.049 roçadas catalogadas da vala. E ali colocaram e gramaram por cima, simplesmente as pessoas andavam lá, acendiam até vela ali na beira daquele barranco, que era ao lado do cruzeiro, mas ninguém sabia que existia uma vala ali. Eu descobri a vala porque... Você sabe se foram colocados restos, ossadas de militantes políticos também nessa vala? Foram, foram provenientes das resumações da quadra 1 e da quadra 2, da greba 1. Eles foram resumados em massa, né? E foram junto com as ossadas dos indigentes também, indigente comum, né? O senhor tem ideia do número de militantes? Que estavam enterrados lá e que foram colocados nessa vala comum? Segundo a época, se não me engano, parece que foram seis, foram colocados na vala. Seis ou oito militantes foram colocados na vala. E outros permaneciam nas valas? E outros permaneciam, o caso do Yuri, do Xavier, da Sônia, né? A filha do professor Moraes, foram em quadras já mais fora dessa quadra 1 e quadra 2. O Nelson Bueno, o esposo da Suzana, né? Eu localizei ele na quadra 4 da gleba 1, que estava sendo destinada, essa quadra, ela foi preservada com o sepultamento de indigentes por muitos anos, porque ela foi reservada para a quadra de vendas de concessões para familiares. Ela é depois da quadra 2, que ainda até hoje é concessão para familiares. E lá permaneceram, segundo a Suzana me levou esse nome de Nelson Bueno, que ele poderia ter usado, como usou, e estava no registro de óbito, até hoje está lá, constando com o Nelson Bueno. Ele estava fora dessa ossada que foi para a vala. E aí a vala, eu descobri a vala, porque segundo o levantamento meu nos livros de registro de óbito, os livros de familiares, eu olhando, pesquisando, eu via exumado em tanto de tanto e reinumado no mesmo local, que é o procedimento pela legislação do serviço funerário. Os indigentes também era, o procedimento era esse, só que lá tinha uma diferença, o que realmente me preocupou e me levou eu a pesquisar até encontrar. No registro dos livros dos indigentes constava, exumado em tanto de tanto, só, mais nada. Cadê os ossos? Para onde foram? Eu comecei a perguntar, eu notei perfeitamente que ninguém queria falar daquilo lá, porque segundo eles tinham pavor de comentar isso daí, porque eles que eram terroristas, era... Alguma vez o senhor recebeu alguma orientação para não falar, para não revelar nada? Eu fui depois de descoberta, a vala. Não, depois assim que houve a amnestia, que familiares começaram a procurar o cemitério de Perus, eu tive uma reunião no Hotel Jaraguá, no centro, inclusive o prefeito Mário Colvas participou com o subintendente do serviço funerário, a diretoria, para que não desse muito alarde ou informações a respeito daquela vala, e de pessoas que pudessem ser procurados como indigentes, sepultados naquela época. Então, eu comecei a perguntar para os funcionários antigos, aonde estariam aqueles ossos? Porque não constava no registro de óbito o paradeiro deles, o destino daqueles ossos. Foi depois de muito tempo, eu tive que ficar quieto, parei de mexer naquilo, depois de muito tempo fora do ambiente de trabalho, numa pescaria com um funcionário, que era o operador da máquina retoscavadeira, eu conversando com ele, muitos assim, por longe, eu falei, que essas ossadas aqui, os terroristas, estão lá numa vala, lá, beirando um barranco. Eu falei, tem uma vala, o paradeiro falou, fique quieto, para que ele não se preocupasse muito, falei, ah, então tem uma vala lá, tem, eu que abri aquela vala lá. E, depois, no outro dia, eu peguei a sonda, é uma sonda que existe nos cemitérios, para fazer sondagem de terrenos, para saber se tem corpos sepultados, se tem alguma construção de carneira lá embaixo, essa sonda é um ferro pontiagudo de três metros, onde a gente faz a sondagem. Eu peguei a sonda e fui no local que ele me mostrou depois, onde é que estava a vala. Eu cheguei a sonda, ela foi até o fim, e eu não encontrei dificuldade. Ela foi atravessando os sacos de ossos, não é? Eu falei, então, aqui tem qualquer coisa. Mas, eu não mexi, porque poderia ter sido uma violação, ou qualquer coisa assim. Foi quando apareceu, eu não sei se foi a Yara, ou se foi quem, um irmão de um desaparecido, que eu localizei, que eu constatei que estava na vala. Ele apareceu no cemitério, se não me lembra, foi o irmão do Peralta? É, o Silberto Molina. Molina, exato. Ele me procurou pessoalmente, eu mostrei o registro para ele, que o irmão dele estava na vala, que tinha sido desumado, e eu descobri, por intermédio dessa investigação, levei até a vala, mostrei para ele, e ele falou, mas é difícil da gente abrir. Falei, você vai ter que conseguir alguma autorização. Procura a comissão dos familiares, vai até a superintendência do serviço funerário e consegue uma autorização. E a gente abre para você ver, mas garanto para você que isso aqui não tem identificação, não. Mas ele conseguiu uma autorização. Mandaram o ofício para mim, ele foi, levou o ofício, que eu abrisse parte da vala. Foi quando ela foi aberta pela primeira vez, com ele presente, eu abri apenas um metro, mais ou menos, porque daí eu percebi que achei a ponta, vamos dizer assim, a ponta da vala, e abrimos na primeira ponta, quando se aproxima dela. Abrimos um metro, tiramos aquela grama, já deparamos com os sacos de prástico destinados a ossos, que é do serviço funerário, e retiramos alguns, não tinha identificação nenhuma. Eu falei para ele, você está vendo aqui, para localizar o seu irmão, não sei como que vai ser o processo. Aí ele tentou conseguir alguma coisa a mais, o que lhe foi impedido. Não deram mais abertura nenhuma para que ele prosseguisse a procura. Ele solicitou na época também uma lápide, uma identificação que ele pudesse pôr do irmão dele, que era pedido dos pais dele também, naquele local da vala, o que lhe foi negado também. E aí, nessa reunião que eu tive lá, me foi dito que ficasse quieto, não tocasse mais naquilo. Mas os familiares continuaram procurando. foi quando apareceu a Yara, o professor Moraes, com a esposa dele, a Suzana, outras pessoas, a Melinha e a Climeia, que estão aqui presentes. E aí, na gestão da Luiza Herondina, ela concedeu a abertura da vala, quando bem antes o Caco Barcelos apareceu no cemitério, e eu notei a presença dele, ele não me conhecia, eu conhecia pela televisão. Foi, eu falei, olha, o que ele está fazendo aqui? Eu ficava atento, principalmente nessa parte dos indigentes. Aí, eu me aproximei dele, ele falou, não, eu estou procurando uma matéria, se eu estou sem matéria, eu estou procurando uma matéria que seja, isso é uma matéria de cemitério, de morte, uma matéria mais para o meu programa, que era aquele Globo Repórter, parece. Aí, eu falei, não, eu acho que você está procurando outra coisa. Aí, eu chamei ele do lado, mas ele realmente não estava sabendo dessa vala nada. Eu falei, olha, aqui tem uma matéria muito boa, esse programa é para você, só que eu não vou adiantar nada para você antes de você aparecer aqui com a comissão dos familiares. Aí, eu dei até o telefone, acho que da Crimeia, da Melinha, do Ivan, e você procura eles, porque eles é que vão saber resolver essa questão, se você possa estar fazendo essa matéria para você. Ele se interessou muito, mas muito mesmo. E ele foi atrás. E aí, aconteceu, foram reunindo, reunindo, até que a prefeita Luiz Herondino foi eleita e concedeu a abertura da vala. Deixa eu fazer um pouquinho. Senhor Antônio, desculpe. É bom, é rápido. As fichas vinham com os nomes errados, mas viam as fichas com as letras T. E o senhor tinha um número de quantas fichas? Não, eram mínimas, sabe? Eram mínimas, porque eu não as recebi, porque elas foram sepultadas em 76, 77, não, é, 71, quando foi inaugurado o cemitério. Essa letra eu percebia no laudo médico, Então, esses laudos estão lá, não? É? Esses laudos estavam lá, guardados. Ainda estavam lá. Dava para saber quantos eram? Eu procurei, que era justamente para mim fazer um levantamento mais lógico, perfeito e coerente. E quantos eram? É mínimos, mínimos, muito poucos. Mas, inclusive, não me despertou curiosidade nenhuma, porque eu não sabia da história. Mas, eu me lembro de ter visto algumas fichas com essa letra. E outra coisa que eu queria saber, passou já quando o senhor disse que o senhor recebeu uma instrução de cuidados muito especiais com aqueles, o que eram esses cuidados especiais? Eles alegaram porque eles não tinham ninguém para olhar por eles e eu que teria que olhar por eles. E parece que Deus pôs a mão em cima, porque eu olhei tão bem que acabei ajudando muitas famílias. E eu tenho orgulho disso. Senhor Antônio, quando o senhor entrou lá no cemitério? Lembra mais ou menos o mês, o ano que o senhor entrou? Lá quando o senhor começou? Se não me engano, foi em 1976, no mês de junho, por aí. Tá. E o Gilberto Molina, quando o senhor teve o primeiro contato com a vala, quando foi? Se não me engano, foi na década de 80. Não me lembro bem, porque ele apareceu lá assim do nada, né? Eu percebi que era algo diferente, porque já tinha exposto a anistia, alguns familiares já haviam me procurado, que existiam esses militantes, né? Tá. Mas contato com a vala mesmo, o senhor lembra quando o senhor abriu esse braço da vala? Não, essa data eu, a minha memória... Mas já era o Mário Covas, já era o Mário Covas? Eu creio que sim, eu creio que era na gestão do Mário Covas. Foi depois da reunião do hotel? Foi, depois da reunião. Do hotel? Isso. Foi depois que ele apareceu lá, foi depois dessa reunião que nós tivemos lá. E o contato com a Melinha, com a Grimeia, foi depois? Foi após a anistia. Foi depois, mas antes da aposta do Mário Covas? Foi em 1980, né? 79, 80. Isso. 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 E essa recomendação que tinha, para não mexer lá em Perus, que veio do novo governo, logo depois que o Mário Covas assume, qual era a orientação, direito? Para a gente entender. A orientação que eu tive foi essa. Que não desse entrevista, que não falasse a respeito dos registros de óbitos, não mostrasse os livros, inclusive a Melinha está aqui presente, que eu, quando para mim conseguia alguns dados, eu teria que fazer isso. Eu dizia que eu estava fazendo um levantamento da administração, eu ia à noite no cemitério com alguns dados que eles me passavam, com alguns nomes, né? A Yara, a Suzana, né? E eu pesquisava nos livros. Não era para... Aqueles livros não eram para dar na mão de ninguém, não eram para mostrar registro nenhum para ninguém, porque não podia, né? Até aquela história toda. O pessoal recuperou aqui, só para ajudar o senhor no raciocínio. Maluf foi de 8 de 4 de 69 a 7 de 4 de 71. Figueiredo Ferraz, de 8 de 4 de 71 a 21 de 8 de 73. Brasil Vita, apenas uma semana. E esse mandava para a Sussu nos cemitérios. É, realmente. Na época minha, ele era o patrono dos cemitérios. Até o dia de morrer. E ele me indicava, nomeava e exonerava. Até o dia de morrer. Colassuano, 28 de 8 de 73 a 16 de 8 de 75. Setúbal, 8 de 75 a 9 de 79. Reinaldão, 7 de 79 a 5 de 82. Salim Curiati, 5 de 82 a 3 de 83. E o Covas, 11 de março de 83 a 1º de janeiro de 86. Bom, o senhor Antônio, me chamou a atenção aqui que o senhor falou que começou a trabalhar em junho de 76, no cemitério Dom Bosco. Isso. Na minha memória, no resgate, eu tinha registrado que minha tia teria chegado lá antes dessa data, quando ela foi sepultar o esposo. quem precedeu o senhor na administração, então, de março, que o senhor falou, de 71 até o senhor chegar em 76. O senhor sabe quem foi o administrador ou administradores antes? Olha, comigo, quando eu cheguei na minha administração, eu fui o terceiro administrador. O primeiro foi o Dilermando. Eu sei apenas o primeiro nome dele. Foi o Dilermando. Aí, depois, eu não me lembro bem, quando ele saiu, entrou o Rubens. Quais a costa? Rubens. Rubens. Eu sei só o sobrenome dele. Ele era, tinha qualquer ligação com com o Maluf. Brasil Vita e Maluf, então. Aí, não sei, me passaram o que foi divergências políticas e eles saíram do cemitério. Foi quando me convocaram para ir para lá. Eu era solteiro, eu administrava o cemitério da Consolação, me convocaram para ir para lá devido à saída do Rubens. Que era genro do Fani, uma pessoa muito ligada ao Brasil Vita e ao ao Maluf, em Pirituba. Parece que ele era o dono do único cinema que tinha em Pirituba. Esse Rubens era genro desse Fani. Essas informações que eu obtive lá quando administrando o cemitério. os familiares exigiram a transferência das orçadas para onde? O senhor tem conhecimento disso? Não houve uma exigência para que fossem transferidas as orçadas para a Unicamp? O senhor se refere às orçadas da vala? Da vala. As orçadas da vala após a descoberta foi feito o trabalho de catalogação que por intermédio da prefeita Luiza Herondina, que eu gostaria de ressaltar o trabalho dela e o esforço dela e a dedicação dela para que esses trabalhos fossem realizados. Ela desempenhou de uma maneira que só quem conheceu mesmo e participou juntamente com ela lá no local com chuva, sol qualquer hora ela chegava no cemitério e eu tinha até um parzinho de bota lá que eu guardei separado para ela usar quando estava chovendo ela ia mesmo e aí ela fez lá o que tinha de ser feito para que houvesse uma comissão para catalogar aquilo lá e a Unicamp parece que foi a selecionada junto com a equipe do Dr. Badam Palhares. Essas orçadas foram retiradas uma a uma já catalogada a primeira catalogação a primeira identificação antes de sair da vala já tinha uma papeleta que fixava naquele saco e levava-se para a administração nas salas dos velórios onde elas já tinham tido antes de ir para a vala e lá foram colocadas mas depois numa sala ao lado da sala da administração que era uma sala de estar designada para velórios mas não tinha velório elas foram catalogadas a Unicamp instalou-se uma sala ali praticamente um laboratório para que houvesse a identificação de toda a orçada saída da vala inclusive a parte do crânio a arcada dentária isso era filmado e todos os detalhes eram descritos pelos legistas pela equipe filmados micro filmados sei lá e aí colocava-se num saco prático aliás num saco de pano que foi produzido especialmente para isso amarrado e uma nova identificação de plastificada era amarrada ali e voltava para outra sala dos velórios até que foram todas catalogadas e após o final foi dirigido até a Unicamp quando eu acompanhei eu a prefeita Luísa Herondina acompanhamos as orçadas até um auditório não sei uma sala lá da Unicamp para que o doutor Badam começasse a fazer as identificações e toda vez que tinha uma identificação a prefeita Luísa Herondina passava em Perus me apanhava e a gente ia até a Unicamp lá no auditório para que o doutor Badam planificasse aquela orçada todas aquelas características que tinha que ser provado para que constasse que aquela orçada realmente fosse daquela pessoa seu Antônio recentemente por um acaso que não tinha nada a ver com investigações da Comissão da Verdade um jovem artista de São Paulo quis fazer uma performance no columbário do cemitério do Araçá e quando ele ele conseguiu autorização do cemitério da prefeitura e quando ele chegou lá estava cheio de sacos de plástico e ele perguntou para o administrador do Araçá que que são esses ossos e o administrador falou vieram de Campinas eu não sei se vocês tem alguma se vieram de Campinas vieram lá do Balear agora isso foi agora mas tem alguma relação estou perguntando isso para saber se vocês estão a o que é eu não sei pode ser que ainda tem é aquilo que até hoje eu não entendo também eu pude ler informações que eu obtive que houve um retrocesso eu não sei bem a palavra certa com a equipe do doutor Badam Palhares parece que ele andou se atrapalhando com os trabalhos então interrompeu seus trabalhos aí nessas alturas a Luísa Herondina já tinha saído da prefeitura e a coisa estava rolando meio frouxo e aí aquela avançada ficou lá numa sala lá na Unicamp parece que estava até tendo goteira lá correndo o risco de danificar aquelas avançadas foi quando decidiram devolver para São Paulo aí o serviço funerário tinha que ir aonde colocar isso aí aí acharam esse columbário lá no Araçá e me parece que estava conversando com a Iara parece que está até hoje lá está até hoje lá e quando nós fizemos a primeira primeira homenagem que esse rapaz fez depois foi tudo pichado ali teve uma espécie de vandalismo ali eu soube desses detalhes também senhor Antônio além da cemitério de Perus teve notícia que também em outros cemitérios em São Paulo foram colocados ossos ossadas de perseguidos políticos eu tive esse conhecimento no transcorrer da CPI por informações de familiares a procura de pessoas desaparecidas que no Campo Grande no Formosa poderia ter sido também sepultado alguns que no Campo Grande tinha a quadra geral também como a quadra de Perus e poderia também ter sido sepultados lá e também sobre um sítio por lado de Parelheiros já se comentou muito isso na CPI da vala de Perus que eles poderiam ter sido alguns poderiam ter sido sepultados lá nesse sítio de Parelheiros que era usado pelo DOI-COD na época como é que o senhor soube disso? Eu soube pela comissão dos familiares na época da CPI Você queria fazer mais alguma colocação específica Iara? Iara eu queria eu queria seu Antônio na época da CPI alguns coveiros também prestaram depoimento está aqui a melinha aqui no meio que como o senhor não teve nesses enterros de 71 72 73 nós tivemos antes da vala nós fomos lá recuperar vários militantes teve Luiz José da Cunha um que a gente não achou a cabeça que estava sem o crânio foi antes da vala? é? depois? depois? Zé Milton Zé Milton que estavam ainda em sepulturas individuais de outras quadras certo sim mas nós identificamos o local onde estava nós localizamos nós localizamos com quadra tudo direitinho só que não podemos mexer exumar por causa da família tinha outro corpo em cima talvez não a família ele não tinha mais pai nem mãe aí tinha um problema tinha uma companheira que teve um filho ela teria que se habilitar para poder fazer a exumação autorizar a exumação mas o que eu queria ver é o seguinte se o senhor podia fornecer aqui se o senhor lembrar o nome desses coveiros que da época principalmente até antes até antes o senhor entrar e se por acaso o senhor sabe se algum está vivo ainda se o senhor mantém contra ou não algum dessas pessoas os administradores do cemitério antes do senhor ela está perguntando os administradores eu nunca mais tive contato a não ser da época da abertura da vala o diremando esteve lá presente eu nem sei se ele ainda é vivo o Rubens eu não vi mais agora os sepultadores continuaram comigo na minha gestão até que eu fui exonerado e no início como eu relatei há pouco eu tinha muita dificuldade eles não queriam tocar nesse assunto quando se falava dos indigentes especialmente dessas pessoas que eram taxadas de terrorista eles simplesmente ignoravam não me falavam nada foi quando eu conseguia conhecimento da vala por intermédio do Pedro Batista de Gasper que é ainda vivo que é aposentado que era operador de máquina ele que abriu a vala e o jogo Pedro porque ele viu fazer a vala é foi ele que abriu a vala ele abriu e ele que me relatou a existência dessa vala e os demais simplesmente ignoravam eles não queriam tocar não falavam nada como se diz acreditar não vi não ouvi não sei o senhor o senhor o senhor quem era o superintendente da funerária na época era o doutor Jaime Augusto Lopes e o diretor do departamento de cemitério me parece que ele se encontra ainda não sei aqui na assembleia que era o doutor Elvio Mangalhães Alcoba e também tinha o seu Nelson Moreira já falecido o doutor Jaime já faleceu o senhor Nelson Moreira hoje tem um quadro enorme que chama-se fiscais de cemitério e o senhor Nelson Moreira ele que fazia todo o trabalho dos cemitérios de fiscalização tudo isso daí sabe né esse trabalho de verificação de certo ou errado era ele que fazia ele era o braço direito do doutor Jaime e tinha também o doutor Danilo Del Débio que era um dos diretores do departamento de cemitério né também já falecido e o chefe de gabinete do doutor Jaime eu não sei se ele ainda é vivo o Rubens da Costa morreu era o quadro morreu já faleceu também esse é o que sabia é tudo eu não sei se ele ainda é vivo morreu infelizmente tá bom então alguém quer fazer mais alguma pergunta a Miyako quer falar por favor mas fala no microfone por favor dá o microfone para ela ou sente-se a mesa aí ao lado e põe o senhor fala o seu nome senhor Antônio o senhor disse que é o meu nome é Darcy Miyake e senhor Antônio eu gostaria logo no início o senhor disse que começou a trabalhar em 76 e chegavam alguns caixões que inclusive o senhor olhava e mandava de volta isso significa que o senhor viu os corpos de muitos na minha gestão de todos o senhor chegou a ver os corpos sim a minha pergunta é a seguinte o senhor notou traços de torturas nesses corpos na minha época já tinha praticamente depois que eu tive conhecimento já não estava tendo mais torturas mas todos os indigentes os traços aquela a legislação que tem que ficar 72 horas nas geladeiras então o formato era horrível hematomas obscuridade na pele na cara mas o senhor sabe que determinados ferimentos ou contusões senhor deixa eu ajudar ela quer saber se ainda chegava o pessoal dos carimbos tês não não é isso não é isso não é isso eu quero saber de torturas porque depois de algum tempo as contusões aparecem no corpo logo após a morte não aparece certo aparece depois de algumas horas ou muitas horas o senhor chegou a notar traços dos torturas olha eu para ser realista eu nunca presenciei um corpo torturado após a morte então eu desconheço um pouco esses traços o único conhecimento que eu tive que não foi bem uma tortura foi um assassinato foram daqueles 111 corpos que foram sepultados lá e eu tive que examinar um a um inclusive contar quantos perfuros bala tinha que eu percebi as perfurações e maltrato você enviou mordidas de cão eu percebi agora nos indigentes comuns de 76 na minha gestão o que mais eu notava era atropelamento quebraduras eu queria fazer em geral eu queria fazer só mais uma pergunta o senhor disse que quando o senhor assumiu a administração do cemitério o senhor fez um levantamento geral perfeito as fichas dos chamados terroristas tinham um T o senhor lembraria mais ou menos quantas fichas com esse T o senhor encontrou o número exato eu não me lembro mais ou menos era mínimo era mínimo eu acho que naquela vasculação que eu que eu eu concentrava mais na parte escrita do atestado né a causa mortes o médico legista então eu eu percebi aquela letra porque ela era maior e era vermelha o senhor acredita mas não me levava nada a configurar uma atenção em cima daquela letra porque me era totalmente desconhecido aquilo agora o senhor acredita que muitas fichas sumiram com muitas fichas ou não é dos militantes dos militantes não eles todos foram sepultados com as fichas tá obrigada lá no cemitério não sumiu agora depois isso foi enviado para o arquivo da central do serviço funerário no viado dona Paulina agora lá eu não posso responder muito obrigada Adriô e doutor José Carlos a CPI de Perus tem um farto material sobre a vala foi uma CPI onde inclusive tem alguns sepultadores também prestaram depoimentos eu acho eu deixo aqui a sugestão de tentar com base nas informações que o senhor Antônio deu hoje do período desde que começou a iniciar as operações em Perus até a época que ele passou que foi junho de 76 se tentar se resgatar quem desse período está vivo para que eles é que vão poder dar mais detalhe sobre modos operandos inclusive da ocultação de cadáver já que seu Antônio entrou num período onde nós já estávamos sem esse volume de militantes assassinados e queria agradecer seu Antônio muito obrigado então seu Antônio o senhor pode fazer as suas considerações finais e nós estamos agradecendo muito a sua contribuição a sua honestidade que ainda no período da ditadura o senhor foi tão corajoso muito obrigado eu gostaria também de agradecer essa oportunidade que eu tive de rever os meus amigos daquela época quando retornaram da anistia com os seus lamentos e tristezas profundas de não ter conhecimento do paradeiro daqueles parentes e que por algum sinal poderia estar no cemitério de Perú foi quando eu me empenhei e eu fico muito orgulhoso disso tentando descobrir como até hoje eu acredito ainda que essa comissão da verdade eu gostaria de participar como eu estou participando hoje então eu estou muito contente muito feliz por estar aqui hoje e também como estive muito contente muito feliz na época de estar ajudando e colaborando com os familiares e com o meu país por ter tido uma época tão negra tão ruim que foi a época desses militantes serem sacrificados torturados e ter tirado o direito deles até de viver e de ter um sepultamento digno então eu me sinto muito orgulhoso de tudo isso daí e de estar acompanhando vocês que são autoridades vocês que hoje se empenham em se agruparem e formarem essa comissão da verdade que eu acho que vai esclarecer mais muitos pontos obscuros ainda da ditadura Obrigado Obrigado.